Nessa questão, o veículo A passa por um posto policial com velocidade acima do permitido e aí o policial parte em perseguição a esse veículo 5 segundos depois. Observe que o veículo passa com velocidade constante, mantendo um MU, enquanto o policial parte em movimento acelerado até um instante de 15 segundos, onde ele mantém a velocidade. Ele quer saber em que instante os dois vão se encontrar. Para nós sabermos um instante de encontro, nós precisamos igualar as funções horárias desses veículos. No caso do A, ele já está em movimento uniforme. Então, eu vou dizer que o S de A é 30T. A posição inicial é o proposto. No caso do B, ele só passou a descrever um MU a partir de que posição? Vamos calcular aqui, usando a área do gráfico. Então, calcula essa área desse triângulo aqui e você vai saber em que posição estava o móvel B quando começou a descrever um MU. Vamos lá. O ΔS do veículo B vai ser numericamente igual à área, que é base 5 para 15, 10, vezes a altura 40, dividido por 2. Isso aqui vai dar 200 e, portanto, o policial estava na posição inicial 200. Vou escrever aqui. O policial passa a descrever um MU a partir da posição 200 com velocidade 40, só que ele está 15 segundos atrasado em relação a A. Isso aqui é que torna essa questão interessante. Feito isso, você vai igualar as funções e vai ficar uma questão bem facinha. 30T igual a 200, mais, desenvolvendo, 40T menos 40 vezes 15, que dá 600. 40 menos 30, 10. 600 menos 200, 400. Logo, o instante de encontro é o instante 40 segundos. E, portanto, marca aí a alternativa D de dado. Valeu! Os outros lugares. Os outros lugares. Camilando.